Das mulheres que fiquei, já casaram quase todas. Algumas até fizeram bodas, só eu que não casei. Ó que fato curioso, a Júlia casou com o Emílio, a Ana teve um filho e já tá no segundo esposo. Chegou até ficar nervoso, com o corpo todo mole, quando eu lembro da Nicole, a mulher da minha vida. Essa aí não teve pena, me trocou por um sem braço, mas dizem que é um ricaço que tem casa até em Viena. E a Rose, que era cheia de pose, casou com o dono de um cartel. Um cara cheio de posse, bandido cruel, do crime human da chuva. Já a Rita, que fita, baita azar, o noivo caiu no altar e antes mesmo de pôr o anel, ficou viúva. E a Luísa, minha transa primeira, essa aí coitada, ficou traumatizada pra vida inteira. Depois de mim, nunca mais deu no trato, vestiu celibato e resolveu virar freira. Mas rola um boato que ela saía com um beato. Não sei. Talvez seja só brincadeira. E a Renata, aquela ingrata. Essa aí virou sapata, me trocou por uma gata e já está noiva. Mas com ela nem posso reclamar, porque se eu estivesse no seu lugar também faria a mesma coisa. Enfim, até hoje não casei e nem sei se esse dia chega. Mas por tudo que eu passei, eu mereci uma deusa grega. Talvez seja a sina do poeta viver sempre um desamor pra poder assim compor as poesias mais repletas. Mas se um dia por acaso eu caso e a poesia tenha que morrer, sinto dizer, prefiro viver solteiro. Até porque quando a mulher se vai, a poesia não me trai. Mas sem ela, qual seria o meu paradeiro? Por isso, se alguma mulher me ama, pode até deitar na minha cama e dividir meu travesseiro. Só peço que não confunda. Vai ser sempre a segunda. Porque a poesia vem primeiro.